Nesse final de semana, Currais Novos vai receber o pedal de São José na edição de 2024. E a gente veio falar com um dos organizadores, Edilson Medeiros, que vai passar os detalhes da população que ficou interessada, Edilson. Como é que eles podem participar desse momento tão especial para todos? Sentimos o desejo de fazer um pedal de São José, né? E nós temos um grupo que rezamos o Teixe São José. E sentimos esse desejo de rezarmos lá na Capela de São José, que fica aqui na Maniçoba. E domingo nós vamos sair daqui, de frente à Coca-Cola aqui, pedalando, né? Mas aquele que quiser também ir rezar conosco, quiser ir de carro, de moto, vai também. Então aqui fica o convite para quem quiser participar. Não vamos cobrar inscrição, apenas que a pessoa se inscreva, dê o nome, porque logo após o texto, lá na Capela, vai ter um café compartilhado. Então nós precisamos saber quantas pessoas vamos para podermos fazer esse café. Nós vamos sair daqui da praça de 5 horas da manhã, certo? Com certeza a gente deve chegar antes para se concentrar aqui, e daqui nós sairmos lá para a Capela de São José, 5 horas da manhã.